E o careca que atina assim como o Romário dançando, na batida, dancinha do Romário, olha o ritmo, sambinha e a galera curte. É moleque, descansar nada né, tem que bater o ritmo, 53 amigos, se você não... A seleção brasileira também tá ali no banco, a gente tá falando do Romário e ele tá aí, olha lá, tá dançando Romário, olha lá, olha lá, olha lá. É, raçadei pra dele. Só no samba ali, samba no pé do Romário, ele se divertindo com a seleção brasileira em campo, Romário, que é o quinto maior artilheiro da história da seleção brasileira. E aí